Na tarde desta quarta-feira, a equipe de investigadores da Polícia Civil de Guarantã do Norte realizou a prisão de três suspeitos por tráfico ilícito de drogas. Eles foram localizados em uma chacra na proximidade do bairro Santa Marta. Na data de ontem, nós deflagramos essa operação em virtude de uma investigação que já tinha sido iniciada na semana passada, tendo em vista que essa organização criminosa estava guardando uma grande quantidade de drogas e recolhendo o dinheiro de outros traficantes nessa cidade. Conseguimos abordar o primeiro suspeito que fazia o recolhimento desse dinheiro com os demais traficantes e, posteriormente, fomos até a residência desse indivíduo que é conhecido aqui como sendo o gerente da organização criminosa. Chegando lá, o indivíduo jogou o dinheiro, quebrou o celular a fim de não conseguirmos provas em relação a ele, mas nossa equipe conseguiu recuperar esse dinheiro que estava em cima do telhado e nos dirigimos até a chacra onde estava guardando essa droga dessa organização criminosa e fizemos a prisão flagrante dos suspeitos. Esse suspeito, ele já tem passagens? Esse suspeito, eles têm passagens, sim. Vão responder agora pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e a resistência. A equipe de investigadores descobriu o local onde possivelmente estariam guardadas as drogas que abasteciam a cidade e o endereço do responsável. Ao chegar na residência, o suspeito percebeu a presença da polícia e correu para os fundos e jogou uma grande quantidade de dinheiro em espécie no telhado da casa e ainda quebrou um aparelho celular. O mesmo não abriu a porta e tentou fugir do local. Ele ainda resistiu à busca pessoal, desobedecendo a ordem da polícia. Foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha no balcão da residência. Em uma busca, no telhado da casa, onde foi encontrado várias notas de dinheiro, totalizando aproximadamente R$ 3.200,00 e também o celular anteriormente quebrado por ele. O suspeito correu para os fundos da residência e posteriormente foi algemado para a segurança dele e também dos policiais. Ainda na residência, a equipe sentiu forte cheiro de substância análoga à maconha, onde foi encontrado em outro cômodo o segundo suspeito. Ao abrir uma gaveta de um rack, foi encontrado meio tablete e uma porção grande de substância análoga à maconha, também uma balança de precisão. Continuando as buscas, encontraram em um guarda-roupas enrolado em um lençol verde 17 tabletes de substância análoga à maconha. Neste momento, o outro suspeito também recebeu voz de prisão. O terceiro suspeito foi abordado na rua Jonas Pinheiro e, segundo a equipe de investigadores, ele recolhia o dinheiro de vendas das drogas e repassava para o proprietário da chácara. Com ele, foi encontrado R$ 560,00 em dinheiro. Ele também foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Obrigado.